A melhor coisa pra treinar a sua mira é jogar um Battlefieldzinho, aí você volta pro COD e como? Embrasado, tá ligado? Ah não, eu tô de LMG, não vou nem ir, mano. Vazei. A hora de LMG é meu pesadelo. Ah, não rouba a minha kill, teammate. Esse era meu, não precisava me matar, não. Esse era meu, esse foi meu também. Deixa você ver, ó, tá vindo ali. Eita, vazei. Vazei que ele tá com arma... Que no momento pra ele é melhor. Ah, tô stunado. E o AV. Ah, eu tinha que matar esse cara pra mim pegar o... Care Package, mano, eu ia pegar um Care Package, tá ligado? Vem um Céberos, um Spectro, que tá uma merda o Spectro, mas vai que ele vem e... Mata geral. Um Olin Thunder, tá ligado? Vinha alguma coisa da hora. Os caras tá aqui? Tá, tá aqui. O spawn deles é aqui, beleza. Vamos invadir. Matei um... Anti-aliado, boa, team. Vamos matar esse cara aqui, vai, que ele tá muito ousado. Na moral, essa classe de VMP ficou da hora, essa classe que eu fiz aqui, galera. Se vocês for usar, pode colocar ela que ela fica da hora. E que eu... Aff, mirei errado e... Fiz cagada. Fiz caquinha. Vamos ir pela lateral de novo, que é chavoso. Tomara que eu não encontre ninguém de LMG aqui, velho, vai. Vamos indo, sem LMGs. Tomei uma porrada da onde, eu não sei. Tombei com um cara aqui. Ai, Fast Mags! Fast Mags! Valeu, Fast Mags, mano. Por isso que eu gosto dessa merda, sas... Ainda mais que minha mira tá ruim, toda hora eu fico sem bala. Aí eu tenho o Fast Magzinho aqui pra favorecer. Cadê o cara, velho? What the fuck? Ah, velho. Mentira. Tava ali, mó na... Driga, na disputa com o cara. O cara tava de espada, eu tava no... Na... VMP, aí eu ativei o Stripador pra tentar matar o cara e ele... O Sniperzinho me matou. Ai, velho. Normal, sempre tem alguém no canto. Faz parte. Ah, Vant aí, galera. Destrói isso aí. Ih, Vant inimigo também, não vou conseguir contornar. Galera, destrói esses Vant aí, porra. Galera, destrói esses Vant. Galera, alguém tem Black Cell aí? Ou uma bazuca? Destrói, por favor, vai. Tá atrapalhando muito. Essa porra. Ih, Guardian. Vamos lá, time. Será que eu mato? Mato? Morreu, morreu. Ai, o cara morreu. Caralho, boa. Onde que tá esse Strip? Esse Guardião. Ah, vou morrer pro Guardião, é isso mesmo? Oh, era a minha essa kill, hein, jogo. Na moral, o cara... Nossa, velho. Tô com raiva já, velho. Eu dei muito tiro, na moral, galera. Vocês viram ali? O cara tomou tiro. Dá pra ele ter morrido já, essa altura do campeonato. LMG, né? LMG, né, filha da puta? Doutor, eu não me engano. Filho da puta, quem usa LMG? Aff, velho. Aqui, ó. Aí, matei o Sniper. Queria o Sniper, não queria o outro. O Sniper era o meu foco. Ah, time, vamos virar isso aí. A gente tava ganhando, agora a gente tá perdendo. Pô, dislike. Mas também o cara tá 30 barra 19. Ele tá matando todo mundo. Ah, eu ativei o Stripador no cara, velho. Porra, mano. Ficou a mira no cara, eu ativei e ele não voou no Tio. Ah, não voou no Brother, velho. Dá pra ter voado. Dá pra ter... Stripado, cara. Vem, Campera, de novo, seus merda. Opa. Dá pra virar, galera. A gente embrasou aqui, ó. Viramos, viramos, viramos. Viramos. Tô no spawn dos caras, mas morri. Galera, todo mundo recua, por favor. Vamos ganhar. Vamos ganhar 94 a 92. Vamos, time, vamos, time. Matei aqui o campeão. Ganhamos, porra. Ai, time, boa. 22 barra 14. Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui é time, velho. Ó, o cara tá usando quase o mesmo perk que eu. Só mudou o fervoroso. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Frenético no final, hein. Ainda no final, tinha quatro caras. Consegui levar dois, mas um no Stripador foi da hora. Deixe seu like, se inscreva. Valeu e fui! E aí, não tem cinco caras.